Então, em 48 você tem o processo de limpeza étnica, mas uma parte da população palestina consegue se manter nas suas casas. Isso corresponde a 22 a 24% da população israelense. É claro que essa população palestina israelense tem acesso a alguns bens materiais e simbólicos diferentes de quem está nos campos de refugiados. Isso não tem dúvida. Diferente de quem está sob ocupação. Essa pessoa tem um passaporte israelense. Ela convive com seus vizinhos. Mas essa pessoa não tem os mesmos direitos políticos. Ela não pode servir à carreira militar. E parte considerável das promoções que acontecem no mundo de trabalho israelense é derivada da sua participação no serviço militar, que é obrigatório para homens e mulheres. O serviço educacional, que eles chamam árabe, eles não usam a palavra palestino, porque palestino não existe para eles. É muito maluco isso. O lema do sionismo era não existe povo palestino, não existe gente palestina. Palestina é a terra vazia. Então, como nós somos um povo que não tem terra e lá é uma terra que não tem gente, a gente vai para lá e coloniza. E oculta. Exatamente, eu acho que na cabeça deles não era gente mesmo. Isso é demonstrado. Na cabeça dos sionistas, palestinos são animais. Mas eles nem palestinos são. Então, é árabe. Então, eu pergunto. Como é possível que um país que se diga democrático, eu não vou nem entrar na questão, vou separar. Que se diga democrático, tenha uma legislação específica para 24% da sua população. Isso é um dado. Eu posso dizer que para o israelense, para o israelense, é uma democracia, porque ele vota, ele escolheu o Netanyahu. Confirmou, o primeiro-ministro está mais tempo no poder. Pode ser. Se nós tivermos uma compreensão de democracia muito limitada, do tipo como, por exemplo, um branco que diz, no Brasil tem democracia racial, porque não tem nenhuma legislação, nunca tivemos no Brasil uma legislação que, como nos Estados Unidos, que limitasse, que definisse limitações à vida econômica, política e tal, da pessoa preta, negra. Mas nós sabemos que o Brasil não é um país que tem democracia racial. Nós sabemos disso. além... É isso que eu quero chamar a atenção. Depende também do teu lugar no mundo, um israelense pode dizer, mas é democrático. Para ele, é mesmo. Só que ele também não entende que a própria existência dele, a casa que ele mora, a casa que ele mora, o terreno que ele pisa, não é dele. Não é dele. Não é dele. Os únicos paelenses que têm direito às suas casas são os judeus palestinos, que eram lá, que viveram lá. O resto são todas pessoas que roubaram a terra. Veja que... Gomes, Ben Gurion, essa gente nem conheceu. Todas, nenhuma dessas pessoas nasceram na Palestina. Polônia, Hungria, são todas pessoas que chegam lá. A Gomes chegou com 23 anos. Já tinha circulado um monte de... Como é que pode uma pessoa dizer que tem vínculo com a terra e comparado a uma pessoa que tem seus vínculos ancestrais, que sabe dizer aonde o seu bisavô está enterrado, que sabe construir a história, que tem toda uma memória vinculada a esse território? Então, não tem jeito. Não é que está condenada a Palestina. Como? Eles estão tentando resolver toda a questão pela questão bélica. Porque a questão diplomática não... Essa aqui vai ser uma questão para a gente pensar, sabe? Não tem questão diplomática para eles. Quando o Nazará foi assassinado, agora, essa semana, tinha uma mesa de negociação onde estava se negociando um cesta-fogo. Ali no sul do líder, né? Israel e o Fesbolá. Você mata o líder de um grupo que você está negociando, como foi o Ismael Rami, o Jamais. Então, é isso. Eu acho que está se apostando tudo, toda, na força bélica. Só que isso tem um limite. Não sei exatamente qual é. Não me pergunte qual é o limite. Eu não sei. Mas, pelo caminho bélico, o isolamento de Israel só vai crescer, porque Israel já era e está se tornando... Não tem como mais. É um páreo. nenhuma resolução da ONU esses genocidas cegos. Quantas resoluções ao longo desse último ano foram aprovadas pelo cesta-fogo para poder entrar comida? Gente, a fome como arma de guerra. Eu conheço... Tem muitas armas de guerra, mas a fome... Você tem caminhões parados do lado de fora. Tem crianças morrendo de fome. Como é possível alguém defender? Ah, porque o ramaz está... Não importa se tem ramaz. Tem criança. Se tem criança, para tudo. Se tem criança, para tudo. Não atira. Não mata. Se tem mulher grávida, para. Não pode. Existe em regra. Existe em regra qualquer guerra que não existe para Israel. É uma coisa da ordem do incompreensível. Eu faço um esforço analítico para tentar entender. Eu acho que Israel se constituiu acima da narrativa da vítima absoluta. O que é a vítima? Você, quando é vítima, você tem uma relação com o algoz. É isso? Então, tem uma relação... Se produz em um âmbito... É relacional. A vítima e o algoz. E você tem que, em algum momento, sentar e conversar, encontrar. É relacional. Você não tem o algoz substantivado, ele é 100% algoz, e uma vítima 100%... Acontece que a narrativa de Israel é que ela é a vítima eterna. O mundo tem uma dívida eterna. Isso coloca esse Estado em uma posição... Ele se torna o próprio Messias. O Estado de Israel se torna a encarnação, que pode tudo. Ele se desloca da história, ele se desloca da política, ele se desloca da diplomacia, e se torna um ser substantivado. Então, ele pode falar para o representante máximo da ONU, você é pessoa não grata, você não é. E continua na ONU. Mas isso... Ele mata as crianças de fome e o Netanyahu vai para a ONU e diz, nós estamos alimentando as crianças, nós somos um exército moral. Porque na cabeça deles, eu acho que opera essa lógica de que eles têm uma moralidade superior, que é justamente esse passado de vítima que os desloca e os coloca... Não estou nem entrando na narrativa religiosa do povo escolhido. Não estou entrando nessa discussão. E opera muito forte. Nós somos povo escolhido. Não é essa. Mas eu estou entrando na questão histórica de como, para tentar entender como que o Estado consegue se deslocar de tudo aquilo que o Antônio está chamando de marco civilizatório. Porque a gente sabe dos limites dos direitos humanos, sabemos que os direitos humanos são seletivos, a gente luta para que ele amplie. A gente sabe que a ONU virou um teatro, mas a gente luta para que a ONU volte a ocupar algum tipo de protagonismo. Porque são os acordos que a gente foi acumulando e pensando, pensando que estava tendo um avanço de uma consciência coletiva a pensar em algo que independa de uma soberania nacional. Quer dizer, você tem a soberania nacional, mas tem uma regulação de acordos, de tratados, de resoluções que você tem que submeter. Isso é o que eu acho que o Antônio está chamando de um marco civilizatório. E quando ele diz que nós regredimos, o que está acontecendo? O que acontece? é que nada daquilo que foi estabelecido e acordado, inclusive muita infusão do que acontece na Segunda Guerra Mundial, do sofrimento que os judeus, homossexuais, comunistas, lésbicas, sofreram, que foi possível fazer esse acordo, que chegou a ser um formato relacional. Ou seja, no momento, você é responsável por essa lei. Para que essa lei tenha sentido, você tem que implementar. você assinou essa lei. Você faz parte da ONU. Se a ONU decide... Então, essa me parece que é uma possibilidade para que nós possamos entender a forma como Israel para. E ele tem uma arma simbólica que é forte mesmo na questão da acusação de antissemitismo, que usa, usa muito para perseguir, inclusive, pessoas judeas antisionistas. Então, essa lógica da vítima absoluta é que dá um tipo de autorização que o desloca do mundo da política e o desloca do mundo da diplomacia. Portanto, é algo sem limite. Perenífico. É quase uma besta fera na política. É uma besta fera. É algo que está solta. escolhendo um vida. Ok?